Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, Perfume Nosso de Cada Dia E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês uma novidade, todo mundo esperava O site da Cláudia que voltou! Ai que maravilha! Já podemos comprar Cláudia pelo site, tá tudo lá direitinho, bonitinho Cupom de desconto ativado, escreve lá Perfume Nosso, tudo junto em maiúsculo E tem seus 10% de desconto em qualquer valor, em qualquer compra Principalmente perfumes à vontade, perfumes de qualidade, perfumes gostosos Como esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, gente, que eu estava treinando pra falar, ensaiando pra falar Aqui, tá aberto, lógico, vocês viram, né, a chegadinha, eu abri, né, veio lacrado Então, vou mostrar aqui como é que faz, né, ó Chega assim, como se fosse, né, vinho, muito gostoso Olha a máquina, tá aqui, e aí você tira, ele veio assim nesse novo frasco Agora você tem, é, pra cobrir e você tem tampa E esse aqui é o Elixia Aí, continua aqui, ó, o concreto aqui, né Aí você tem o Elixia, que eu estou usando Olha que parece que não foi muito, mas foi É um perfume muito gostoso pra quem gosta de rosas Ai, gente, é muito bom Vou falar pra vocês o que ele tem e o que eu senti, tá bom? Olha só O Elixia, ele, no caso aqui, é um eau de parfum E ele foi inspirado no da Montale É, The Rose, The New Rose da Montale Muito bonito É considerado um floral frutado pelo Klauck Compartilhável, que delícia, gente Totalmente compartilhável E ele é indicado, por exemplo, pra quem gosta de florais Por exemplo, lá o próprio site fala O Red Roses da Jomalone O Rosa dos Ventos da Louis Vuitton Tudo que tem a rosa como protagonista Mas uma rosa fresca, rosa gostosa E esse aqui ficou bem fresquinho Por causa dos outros acordes Eu vou falar pra vocês, ó Ele tem limão, framboesa, groselha preta Rosa, rosa búlgara Lang-lang, lírio do vale Canela e baunilha Eu coloquei as minhas impressões Klauck colocou lá Que esse perfume é de média difusão Ele vai irradiar medianamente Vai ficar por uma hora, mais ou menos Assim, ao seu redor Qualquer pessoa vai sentir Depois ele vai dar Que vai ficando aproximando Ele vai dar aquela caidinha E aí, só quem estiver perto Não precisa estar grudado, gente Quem estiver perto conversando com você Vai sentir tranquilamente Aquela coisa educada e de presença E tem média duração Essa média duração A gente sabe que vai variar De pele, de ambiente Aquela coisa toda Na minha pele Ele durou seis horas Tranquilamente, seis horas Eu sentindo o tempo todo E uma fragrância maravilhosa, gente Maravilhosa No inverno Eu sinto também Mas ele dá uma morridinha Acredito que ele seria interessante Mais em outono Nessa ordem Assim, gente É, sabe assim Fins de inverno Outono Primavera Verão Não subsolaço Por causa das rosas Né? Mas em noites de verão Uma noite não tão abafada Ele vai ficar muito gostoso Porque olha só, gente Ele tem essa saída Eu pus aqui Uma saída fresca Muito gostosa Saída quando você passa Você faz Muito gostosa Não é um limão Que é aquele limão do light blue Por exemplo Quem gosta e quem não gosta Ela É uma saída fresca Já frutada Não é uma saída cítrica É uma saída frutada Envolta em cítrico Então não sai assim O cítrico principal É uma saída frutada A frambuesa Eu pus aqui, ó Saída fresca Onde se sente A rosa Bem presente Não é uma rosa Sufocante Atalcada Pesada noturna Vintage Pesada Não Não é isso É aquela rosa fresca Como se ela tivesse acabado De se abrir Sabe Acabou de jogar o seu perfume Bem fresquinho Primeira hora da manhã Sabe aquela coisa Bem orvalhadinha ainda Está desse jeito Com azedinho doce Sabe aqueles azedinhos doces De framboesa Que fica aquela coisa, né Que não fica muito enjoativo Doce Ou não fica nada Atrativo Azedo Eles fazem o jogo Do azedinho doce Tem esse cheirinho Com o azedinho doce Da framboesa Com canela Então a framboesa Com canela A canela aqui, gente Eu até fiz um parênteses Esta Fica até o final Mas nada invasiva Ora fresca Ora morna Num jogo bem interessante Ela traz, gente Um certo frescor De repente Ela vem um pouquinho Mais morninha Mas não é um perfume quente Não é um perfume morno Não é um perfume que vai aquecer Não é nada disso É que tem lá Que ela está tão fresquinha De repente Dependendo do Do que vai Na pele Da temperatura Ela amorna Mas não é que ela esquenta Não é uma amornadinha Mas ela fica fresca Fica nesse jogo Muito interessante Eu pus aqui Muito interessante A floralidade dele É maravilhosa O floral que ele tem Essa parte floral As rosas O liro Outras partes Lang-lang Sabe Tem uma floralidade Muito gostosa Você sente Flores aqui Presentes Mas muito delicadas Não é nada pesado Não é nada marcado Não Sabe Tudo flui Muito gostoso Acordes frutados Dão brilho E jovialidade A fragrância Exato, gente Não é um perfume bobinho Não é um perfume Que você fala Ah, é coisa de adolescente Nada disso Nada disso É um perfume Bem interessante Meninos e meninas Usem à vontade Pode ser assinatura Você pode usar Em qualquer hora do dia Vai estar presente Sem estar invasivo Sabe É muito gostoso Que perfume gostoso Ele traz frescor Ele traz o frescor De rosas Salpicada com canela Mas não é aquela canela Quente De De alguns perfumes Que a gente só usa No inverno Não É uma canela Que traz frescor Sabe Aquelas coisas Que trazem frescor É muito bom A baunilha Adoça Sem Adoça Sem Sem deixar ele gourmand Ela adoça Discretamente Não é um perfume doce Mas pro final Você sente a baunilha Mais presente Mas não é nada doce Assim Que você vai pensar Poxa Só que A baunilha No final É que impede Da gente conseguir usar Mais Esse perfume Em dias muito quentes Só que Já pelas rosas Mas Não é um perfume Pra usar No dia a dia Sob o sol Em lugares fechados No verão Se tiver Uma corrente de ar Permanente Anelas abertas Poucas borrifadas Talvez Em lugares Refrigerados Sempre Mas A noite Assim Vai ficar mais gostoso É um perfume Que dá pra ser Assinatura Tranquilamente De meninos E meninas Elegantes Mas que querem Ficar presentes Querem ficar presentes Muito gostoso Muito gostoso mesmo Gente Eu estou adorando Esse cheiro Ele traz Uma alegria Ele traz Um conforto Ele traz Elegância Ele traz Frescor Muito bom Muito bom E a rosa Traz Toda essa coisa Né É uma coisa Misteriosa E ao mesmo tempo Tão simples Uma rosa É uma rosa É uma rosa Não tem como Amém Entrem lá No site da Klau Que eu vou deixar Escrito aqui Tá É fácil Fácil Qualquer dúvida Conversem com ele E está de volta Ele faz em vezes Gente Qualquer dúvida Conversem com ele É maravilhosa Essa fragrância Eu amei E eu espero Que vocês tenham gostado Qualquer coisa Conversem aí comigo Nos comentários Que eu respondo Um abração Pra todo mundo E até o próximo vídeo Do canal Perfume nosso De cada dia E até o próximo vídeo Eu espero que vocês tenham gostado